Querido Pai Pai, meu velho amigo Esta canção Eu fiz para você Pai, em momento eu me pego pensando Logo eu fico lembrando Quando eu era criança ao seu lado Pai, eu cresci, o tempo passou Hoje eu vivo longe do Senhor Mas cada dia eu te amo mais Querido velho Eu hoje vejo o seu rosto cansado O seu olhar um pouco é embaçado Sua voz tremla ao me abençoar Pai Queria agora Poder lhe abraçar E esta canção Com o Senhor cantar Depois dizer Meu velho Pai, eu te amo Querido velho Eu hoje vejo o seu rosto cansado O seu olhar um pouco é embaçado Sua voz tremla ao me abençoar Pai Queria agora Poder lhe abraçar E esta canção Com o Senhor cantar Depois dizer Meu velho Pai, eu te amo Pai Queria agora Poder lhe abraçar E esta canção Com o Senhor cantar Depois dizer Meu velho Pai, eu te amo Pai Queria agora Poder lhe abraçar E esta canção Com o Senhor cantar Depois dizer Meu velho Pai, eu te amo Com o Senhor cantar